É minha mãe, é minha mãe, é minha mãe, é minha mãe, então, em primeiro lugar, estou aqui, essa vila aqui de Nacaroa, aqui no distrito, é bom também alguém se considerar, uma pessoa quando é uma figura também, é bom, visitar a pessoa, é minha mãe, é minha mãe, está muito despreza, uma pessoa quando é figura também, é bom, lembrar a família também, estou aqui junto com o meu homem, Uau, 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 U Tchau, tchau.